Anitta, ano passado você desfilou, esse ano você vai vir só cantar, como é que tá sendo a emoção? É mais gostoso? Tô adorando! Ah, eu não sei, tudo é muito gostoso, o carnaval é uma delícia, né? Mas eu não tive tempo de desfilar esse ano por causa do meu DVD, porque eu ensaiei muito. Eu ensaiei muito no... Meu irmão, amor! Obrigado pelo carinho, pelo que você fala de mim, da sua família, de tudo. Eu queria até ter o telefone pra te ligar pra te agradecer. Vocês são amigos? Pois, não, é porque eu costumo falar. Não, porque ela fala que cresceu meu vinho das coisas, enfim, na família aí. E é muito legal, muito feliz, tá? Obrigada.